Ainda não me chame de meu nego Dia 28 de abril tem Balada Sertaneja com Denis Bratz O melhor do sertanejo no Parador Pub em Tapes Pré-venda de ingressos no site www.lagoatv.com.br Corre lá e garanta o seu com desconto Entre as associações e entidades que participam da mobilização aqui em Tapes Está a Associação Comercial e nós vamos conversar justamente com o presidente da Associação Comercial Mauro, muitas vidas já foram ceifadas aqui na BR-116 Além disso, a duplicação pode melhorar inclusive a economia dos municípios Na posição da CITA, da Associação Comercial Qual é a motivação principal para que haja essa duplicação e o quão importante ela é para a região? Bom, Kevin, acho que já passou da hora, né? Já fazem 10 anos que a gente está falando dessa duplicação Ela é essencial no quesito segurança É muito complicado o fluxo de caminhões O tráfego pesado aumentou muito nos últimos anos aqui na nossa 116 E ela se tornou mais urgente ainda Agora, no quesito economia dessas regiões Isso agrega um valor incalculável A gente tem dois polos grandes próximos à nossa região intermediária aqui Que é o de Pelotas-Rio Grande e depois Porto Alegre E uma estrada segura, em boas condições Eu acredito que aumentaria e fomentaria demais a questão turística e econômica mesmo Dos municípios pequenos que fazem Que estão entre esse trecho desses dois grandes polos É importante demais a gente salientar a quantidade de vidas Todos nós conhecemos alguém que perdeu a vida nessa 116 Pela falta e pela ineficiência do Estado No quesito dessa duplicação, na emergência, na real necessidade Que tem essa duplicação Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto